No próximo episódio de Kali Smash Up O que elas estão fazendo aqui? Os seus planos são o máximo O roubo da batuta do Andy foi perfeito Chegou a hora da verdade O vencedor do duelo de bandas Do Music Shake Kali Smash Up Amanhã, às 7 da noite Na Nick E em seguida, não perca um novo episódio Da websérie Engenhocas Bobocas No Nick Play e no Mundo Nick O Nick Play e no Mundo Nick